Todo nome, o nome de Jesus que quebra cadeias, que transforma vidas, esse é o nome que você precisa aclamar porque nós somos a igreja do nome, o nome que cura, o nome que é invencível, o nome que é poderoso o nome que liberta e que vai te libertar essa noite, chama tua família agora, declara, ele é poderoso ele é invencível, eu passo agora por esse véu, eu rompo os meus limites no nome de Jesus, aleluia, aleluia A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo está És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás Eu é o reino, tu é a glória, acima de tudo o nome está Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus, meu rei Poderoso esse nome é Mais forte que tudo é Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é Nome de Jesus Aleluia! Glória a esse nome poderoso Maravilhoso que tudo pode É no nome de Jesus que nós vamos agora aclamar pela tua vida Pela tua casa, você que nos assiste Compartilhe o link dessa mensagem Dá um like pra que essa mensagem se multiplique a muitos Você que está em hospitais Você que está em camas Você que está desesperado Lembre-se do nome de Jesus Eu quero colocar agora A vida de alguns amados que nos pedem oração E eu quero clamar Junto com a igreja de Cristo Reunida pela vida do pastor Mauro Clementino Nós queremos declarar que o amado Espírito de Deus Ele entra agora nessa UTI Ele renova as suas forças, pastor Ele abre os seus brônquios Ele te dá fôlego de vida E todo o Covid sai agora Na autoridade do nome de Jesus Espírito de ressurreição e vida Se aposse do teu filho agora E levante-o, Senhor Levante-o no nome poderoso de Jesus Marca o teu filho com mais esse milagre, Deus Marca, Senhor, essa casa, essa família com o teu poder Em nome de Jesus Clamamos ainda pelo Adelino Lá em São Paulo Ele agradece porque os nódulos do abdômen sumiram Louvado seja Jesus Louvado seja Jesus Louvado seja Jesus Toda a enfermidade recue agora No poder do nome de Jesus Oh, Senhor, começou a obra e ele vai terminar, Adelino O câncer na bexiga vai desaparecer também Em nome de Jesus Clamamos pela vida do Beá Pela sua recuperação da cirurgia cardíaca Beá, meu irmão O Senhor te dá um coração novo Porque ainda há muitas coisas pra você fazer nessa terra Em nome de Jesus Clamamos pela vida da Hilary Porque ela fez hoje a sua primeira quimioterapia Que o Espírito de Deus Coloque ordem E traga cura completa na tua vida, Hilary Em nome de Jesus Clamamos pela vida do Nelson Libertação, cura interior Pelo Adilson Ele pede pelo seu pai, João Vaz Que fará uma radioterapia Clamamos pela cura do João Pela Fani Que pede pelo seu filho, Paulo César Pelo resultado dos exames que ele já fez Que seja totalmente negativado Em nome de Jesus Pedimos pela Dilma, nossa prima Lá em Pernambuco Ela pede oração pela sua família Pelo nosso país Por todos aqueles que sofrem com as queimadas E adores que pede por chuvas aqui no Paraná O Silvio Rafael Com Covid em estado grave Eu quero declarar Céus abertos sobre o Brasil Ó Deus, vem com a nuvem de cura E todo Covid recue agora No poder do nome de Jesus Senhor toca ao Silvio Essa noite com cura Em nome de Jesus Espírito de Deus Pedimos pelo Jefferson Que está com câncer internado Ele precisa de um milagre Eu quero te dizer, Jefferson Que a noite é hoje O milagre do Senhor Chegou na tua vida E pela Benedita Pelo consolo Pela perda do seu marido Consola, Pai O coração da tua filha A igreja amada de Cristo Esse é o momento que nós vamos Nos entregar como oferta viva ao Senhor É o momento de dedicação Aonde nós vamos colocar as nossas ofertas A Alameda é uma igreja Extremamente fiel Nós louvamos ao Senhor Por os altos alcançados 61% Glorifique ao Senhor na tua casa Dê glórias ao nosso Deus Porque nós temos avançado Não temos parado Temos suprido a necessidade De cada um daqueles que o Senhor tem nos enviado E não vamos parar Mas vamos avançar No poder do nome de Jesus Vamos crescer Porque há um reino a ser estabelecido Amém? E eu quero te convidar essa noite Como uma mulher muito especial Que muitos já conhecem Ela se aproximou de Jesus A mulher lá de Mateus 26 E ela se aproximou dele A palavra nos ensina Trazendo um vaso de alabastro Cheio de um precioso bálsamo Que derramou sobre a sua cabeça Estando Jesus ainda à mesa Vendo isso Indignaram-se os seus discípulos E disseram Para que este desperdício? Pois este perfume Podia ser vendido por muito dinheiro E dar aos pobres Mas Jesus sabendo Disse-lhes Por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo Porque aos pobres Sempre os tendes convosco Mas a mim Nem sempre me tendes Pois derramando este perfume Sobre o meu corpo Ela o fez Para o meu sepultamento Em verdade vos digo Aonde for pregado Em todo o mundo este evangelho Será também contado O que ela fez Para a sua memória Hoje é noite de memorial Hoje é noite Que você se aproxima de Jesus E como um vaso de barro Que nós somos A palavra de Deus diz que O Senhor colocou Um tesouro precioso Dentro de nós Aquela mulher derramou Um vaso De um óleo preciosíssimo Mas eu quero te dizer Que dentro de você Há o poder de Deus Dentro de você Há a glória de Deus E talvez você esteja Sendo quebrado Talvez você esteja Sendo humilhado Mas é para que A glória de Deus apareça É para que esse vaso Desfeito possa reproduzir O poder de Deus E é sobre isso Que eu quero orar Sobre a tua vida Essa noite Vamos entregar ao Senhor Derrame a tua vida Você é precioso Derrame os teus bens Derrame as tuas ofertas Faça uma aliança Com a obra de Cristo E você vai ver a glória Se manifestando Sobre a tua vida Levanta as tuas mãos Vamos orar Para o todo poderoso Jesus Nos aproximamos De ti Essa noite E entregamos Senhor E entregamos As nossas vidas Como vaso De barro E Senhor Quebrados Na tua presença Recebe Senhor Derrama Sobre cada casa Sobre cada lá Sobre cada coração Ó Deus A tua presença E no teu nome Deus haverá provisão No teu nome As portas se abrirão O suprimento chegará Porque o Senhor É aquele que abre As janelas dos céus Abre Senhor Abre Abre porque a lameda Tem um memorial Diante de ti A tua igreja Tem um memorial Diante de ti De fidelidade De compromisso Em nome de Jesus O Senhor me fala De uma mulher Que está agora no lar Chorando por uma perna Que não para de doer Uma obra de feitiçaria Mas eu quero te dizer Mulher O Senhor Desfaz Essa obra De demônios Agora Na autoridade Do nome de Jesus Ele te cura Ele restaura Tua perna Completamente Em nome de Jesus Espírito de Deus Toca em cada lar Toca em cada coração Agora Manifesta o teu poder Você que está sendo Visitado com cura Compartilha No nosso chat Aí Senhor Vem com a tua glória Recebe cada vida Diante de ti Manifesta Espírito Santo Milagres Prodígios E maravilhas Pra glória Do teu nome Em nome de Jesus Aplauda o Senhor Querido Aplauda o Senhor Que é grande Eu declaro E profetizo Vou ter Testemunhará Do poder Do milagre Da cura Do Senhor Em nome de Jesus